olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto cordão o ponto torcido né bom enfim esse ponto ele é múltiplo de oito mais quatro tá então por exemplo aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito tá é múltiplo de 8 e eu vou fazer aqui mais quatro correntinhas que eu a correntinha extra ok então aqui tem 12 correntinhas ok aqui vou fazer mais um e vou fazer aqui um ponto baixo e esse ponto ele é duas carreiras apenas ok vai se repetir sempre então aqui um ponto baixo aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte vou fazer um ponto alto aqui no seguinte três quatro e cinco pontos altos ok então aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no último um ponto alto então esta é a primeira carreira ok vou fazer uma correntinha vou virar então agora vou fazer a segunda carreira aqui eu vou fazer intercalado tá onde tiveram ponto alto eu vou fazer um ponto baixo onde tiveram ponto baixo eu faço ponto alto aqui no ponto alto um ponto baixo e aqui no ponto baixo um ponto alto ok aqui esses quatro pontos são pontos são pontos de borda ok tanto desse lado como desse lado de cá também tá bom então aqui eu vou dar duas lançadas eu vou pular 12 aqui no terceiro eu vou pegar em relevo pela frente e vou fazer um ponto alto duplo duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo em relevo ok agora eu vou fazer esses dois pontos aqui que eu deixei de fazer tá então aqui duas lançadas então nesse primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto duplo eu vou pegar nesse próximo ponto alto que eu deixei de fazer e fazer um ponto alto duplo ok vai formar assim ó x duplo ok então aqui ó no ponto alto um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto no ponto alto um 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 ponto alto ok então agora é só repetir a primeira carreira uma correntinha vou virar então aqui no ponto alto um ponto baixo baixo no ponto baixo um ponto alto um ponto alto um ponto baixo um ponto alto um ponto alto e aqui no ponto baixo um ponto alto ok então aqui eu vou trabalhar com um ponto alto normal tá eu vou pegar em relevo o primeiro ponto aqui por trás e faço aqui um ponto alto e faço aqui um ponto alto no ponto alto e aqui no ponto seguinte pegando por trás um ponto alto aqui no ponto alto em relevo tá então aqui é só repetir onde tiveram ponto alto faço ponto baixo onde tiveram ponto baixo um ponto alto sempre intercalando tá assim ok agora é só repetir a segunda carreira que a mesma coisa tá então aqui é só repetir a mesma coisa tá então aqui um ponto baixo no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto baixo e no seguinte um ponto alto alto e no seguinte um ponto alto alto e no seguinte um ponto alto alto duplo em relevo agora eu vou fazer esses dois que eu deixei de fazer ok então aqui no primeiro eu pego assim relevo pela frente e faço ponto alto duplo duas lançadas aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto alto ok é só vocês repetirem e olha só como vai ficando quem então aqui eu fiz isso bem e olha só somente e olha só o ponto que fica desta forma que ó ria miro então é isso se vocês gostaram deixarislinha E até a próxima, obrigada, beijos, tchau